A vida ao correr naquela era, a aquarela, um canto triste que era dela, somente dela naquela era. Rolavam limpos, cinzentos, mozunguendos daquela era. E da população que era de negros, e com a chuva e com as rimas, rolavam tristes, copiosas lágrimas naquela era. Uma quimera que assim não fosse, puderam. Finais, os externais dos extertores do vespertinho, ainda que tardia, puderam assim fosse o dia, democracia eu desejaria ainda que tardia. Muito obrigado. Finais, os externais dos externais dos externais. Finais, os externais dos externais dos externais dos externais. Finais, os externais dos 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 externa E aí E aí